E o decreto que muda algumas regras de horários de som em bares no centro-leste já está valendo. Os estabelecimentos estão se adequando ainda e eles buscam um diálogo com a prefeitura para entender melhor como vai funcionar a fiscalização na prática. O Arles Amaro e o Gilberto Alves esteve por lá ontem para conferir esse primeiro final de semana, o pontapé inicial desse final de semana, já valendo esse decreto. E a gente confere o que deu agora. A noite desta sexta-feira foi chuvosa em Florianópolis. Uma das regiões noturnas mais movimentadas da capital, o centro-leste, estava mais vazio do que o habitual. Por isso, os comerciantes ainda não conseguiram sentir o impacto das regras que determinam os novos horários de funcionamento dos bares. E a gente está ainda entendendo como que vai funcionar isso. Obviamente, tem um impacto, tem um impacto para os estabelecimentos. A gente tem trabalhado muito, há bastante tempo, para justamente construir ou ajudar a construir essa região como uma região cultural, como uma região diversa. Acho que a principal preocupação nossa é que a gente não perca tudo o que já foi construído até aqui. O decreto publicado no início de abril passa a determinar que, de segunda a sexta-feira, os bares podem operar das sete da manhã até à meia-noite, com o som externo até às dez da noite. Nas sextas, sábados, vésperas de feriados e feriados, o funcionamento vai das sete da manhã às duas da madrugada. O som externo está permitido até às dez da noite e interno até à meia-noite. Aos domingos, os bares podem abrir a partir das dez horas da manhã até à meia-noite, com som externo até às oito horas da noite e som interno permitido até à meia-noite. Alguns locais têm alvará liberado para ir até um pouco mais tarde, quatro horas da manhã. Esta casa noturna passou por algumas adaptações para atender quem gosta de esticar a diversão. O nosso palco era virado para esse lado aqui, agora ele está para lá, ou então o som está para trás, o que ajuda o som não reverberar para lá e sim para o outro lado. O vidro também aqui para isolar o som. Isso é tudo dentro dos conformes para que seja bom para todo mundo. Neste primeiro fim de semana do novo regramento, o trabalho dos fiscais da prefeitura teve caráter educativo. Os donos dos bares foram orientados sobre o novo decreto. Reforçando as normas que terão de ser seguidas a respeito de horário e emissão sonora. Além disso, nós solicitamos apoio, ajuda à polícia militar, que junto com a guarda municipal, estará fazendo trabalho nas vias públicas em relação a ambulantes e aquelas pequenas caixas de som que são utilizadas por pessoas individualmente até altas horas, provocando um incômodo que ultrapassa a atividade dos bares. A prefeitura defende que o decreto tenta equilibrar a demanda dos comerciantes com a tranquilidade de quem mora na região. Para evitar mau cheiro, serão instalados nos fins de semana 20 banheiros químicos em diferentes pontos do centro-leste. Para dar mais qualidade para as pessoas que frequentam ali e para desafogar um pouco o banheiro dos bares também. A gente sabe que às vezes gera muita fila, o pessoal acaba fazendo xixi na rua, então o objetivo é minimizar o impacto que isso tem na região. Porque o xixi na rua acaba prejudicando diretamente o morador, o comerciante do dia. O Davi, que é dono deste outro bar, ainda tenta entender melhor as novas regras e já está prevendo algumas adaptações no espaço para melhorar o isolamento acústico. Ficou muita dúvida em muita coisa. E uma delas é, se você pode ficar até as duas da manhã, mas não pode ter um som interno, como é que você vai ter um ambiente no qual fica até as duas da manhã sem uma música ou um som interno? Então isso não está claro no novo decreto. E muita gente aqui no centro-leste está em dúvida, entende? Muita gente não se sentiu ouvida ainda. A partir das 10 horas da noite, a polícia militar fez rondas na região. Algumas casas noturnas foram orientadas a diminuir o volume da música. Os comerciantes acreditam que nas próximas semanas será possível fazer uma avaliação mais concreta sobre o impacto das novas regras. Quem não cumprir fica sujeito às penalidades que vão de multas até a suspensão do alvará de funcionamento. A gente sentiu já alguns impactos, mas a gente está provocando mais conversas com a prefeitura para a gente ir alinhando e tentar chegar num ponto de equilíbrio que funcione o pacto de convivência aqui para a região e que nos impacte da menor forma possível no sentido de movimento, faturamento, que agora, nesse momento, é a maior preocupação de todos os donos dos estabelecimentos aqui do centro-leste. Para que todo mundo consiga trabalhar e prosperar aqui na região.